E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e noticinha até rápida, até porque não tem muito o que ficar falando sobre isso. É sobre o cartão My Number, tá? Essa palhaçada desse cartão My Number. O governo japonês continua totalmente, como é que se fala assim, perdido em relação ao cartão My Number. O cartão My Number continua dando problema? Continua. Ele continua trazendo problemas? Continua. Pô, é que eu não tenho postado, mas as pessoas que acompanham as mídias devem ter visto. Ele continua com uma série de problemas, e uma série de problemas até grandes, por sinal. A última vez que eu vi o último relatório de problemas era mais de 600 problemas em relação a cadastros. Então, é muita coisa, pô, é bastante coisa, mas vamos lá. O governo japonês planeja soltar um novo cartão My Number. Na verdade, dois novos cartões My Number. Um vai ser no final desse ano agora. Ele vai ser voltado às pessoas que têm demência, no caso. Então, qual que vai ser a novidade desse cartão novo? Ele não vai ter o número PIN. Esse número PIN nada mais é que um código de segurança. Caso você queira emitir o... Como é que se fala assim? O atestado de residência, no caso o Jumin Hio no Combine, ou algum outro processo que precise de emissão no Combine, você não vai poder fazer mais com esse novo cartão. Se você pedir esse cartão sem esse número PIN. Então, tem essa diferença que vai ser lançada agora no final do ano, por causa dos idosos. Eles querem fazer todo mundo usar o cartão My Number para poder abolir logo o sistema de cartão de seguro de saúde. E com isso, com esse cartão novo, não vai ter esse número PIN, mas não vai poder emitir os certificados que emitem nos Combines aqui do Japão. Então, só vai poder ser usado como cartão de seguro de saúde. E o segundo, o segundo cartão, esse vai ser para 2026. Esse aqui eu vou trazer essa matéria. Essa primeira matéria foi um resumão de cabeça do que já vem saindo. Esse daqui eu vou ler para você, já para você ter uma ideia. Mas esse segundo cartão, ele é voltado para as minorias. Comunidade LGBT e etc. Que eles estão planejando fazer isso. Eu acho um desperdício. Tem que fazer um novo cartão para isso. Mas eu vou explicar isso no final do vídeo. Tal porque eu acho que é um desperdício. Mas vamos lá. A agência digital japonesa pretende lançar um novo cartão My Number em 2026. Por consideração às pessoas de minorias sexuais, estamos considerando a eliminar informações de gêneros dos novos cartões. E planejamos finalizar as especificações até o final do ano. Até porque também deu uma série de problemas com isso aqui no Japão. Essa parte de... Como é que se fala? Essa parte sexual. Que tem pessoas querendo, como é que se fala? Se assumir, como é que se fala? Sair do armário. Só que isso gerou uma série de problemas aqui no Japão. Por quê? Houve uma... Como é que se fala? O Supremo Tribunal, até onde eu vi. Tá? Na primeira... Como é que se fala? No primeiro julgamento. O Supremo falou o seguinte. Se você é homem, ou se você é mulher, quer mudar de sexo. E quer mudar isso na... Como é que se fala? No Cossectorum, ali na árvore genealógica. Tá? No caso, com os registros de homem para mulher e para mulher para homem, você tem que passar por cirurgia. Você tem que passar pela cirurgia de mudança de sexo. Então, se você quer ser mulher, então passe por uma cirurgia. Aí você vai ter o direito de ter o gênero como mulher. Isso foi na primeira instância. Tá? No caso da... Do julgamento. Que houve um rebu danado. Aí, claro que eles apelaram. O resultado dessa apelação, eu não vi. Tá? Eu não acompanhei o resultado dessa apelação. E como ficou o segundo julgamento. Se foi considerado inconstitucional ou não. Até porque o governo japonês, ele tem uma opinião. O governo japonês, para ele é o seguinte. Não, independente de você ser homem... Como é que se fala assim? No estado físico. Se você falar que é mulher, é mulher. Para o governo japonês, está assim. Nesse ponto. Já para a parte judicial, eles estão levando a parte da ciência. Naquela parte, como é que se fala assim? Física mesmo. Se você quer apresentar como mulher, você tem que virar mulher. Claro que eles não foram além daquela história do cronossomo X, Y, caramba, 4. Mas, já dá para você ter uma ideia de como a coisa está. Então, para evitar certas confusões, o governo japonês resolveu mudar algumas coisas no cartão MyNumber. Ainda acho desperdício fazer esse tipo de coisa. Mas, continuando, que no final do vídeo eu falo. A agência digital planeja introduzir o novo cartão a tempo até 2026, em altura que algumas pessoas renovarão seus cartões MyNumber. E, a partir de setembro desse ano, o Ministério da Administração Interna e Comunicações, a Agência Nacional de Polícia, etc., estão incluindo informações a serem escritas no cartão. Aquelas informações que vão na frente. Nome, endereço, etc., como é que faz dependendo. E eles estão revisando essas especificações. Dentre estes, o gênero listado nos cartões atuais precisa ser levado em consideração para as pessoas de minorias sexuais, como os LGBT. E, se tiver registrado no chip Aichi, não haverá problemas com procedimentos administrativos. Por isso, eles não pretendem mais listar os gêneros. Só o nome, endereço e esse tipo de coisa. Por outro lado, continuarão incluir os nomes, data de nascimento, endereço, foto e o número. Até porque isso é o mínimo que o cartão deveria ter. Eu não sei como é que o governo japonês, o governo brasileiro, não fez um troço desse. Claro que existe o CPF. Mas dá aquela bruta atualizada no CPF para reunir todos os documentos num CPF só. Não sei como é que o governo brasileiro não planejou fazer um troço desse para ficar andando com um monte de coisa. Mas, de qualquer maneira. Além disso, em termos de segurança, planejamos melhorar o nível da tecnologia de criptografia usados nos cartões. E estender um período de atualização das informações armazenadas no chip dos atuais 5 anos para 10 anos. Então, se você que fez o cartão MyNumber, lembre-se, a cada 5 anos você tem que renovar as informações ali. Você tem que atualizar as suas informações ali. Se você fez o cartão MyNumber também, você tem que, como é que se fala assim, a cada renovação de visto, você tem que ir lá na prefeitura e apresentar o Zairo K do Novo. Onde você fez o cartão MyNumber, para eles atualizarem a data de validade do cartão MyNumber também. Então, muitas pessoas não sabem desse tipo de informação. Por isso que eu já estou trazendo de antemão para as pessoas não ficarem, serem pegues de calça curta. Da mesma maneira. Você renovou o visto, vá no correio. Se você tem conta no correio, conta bancária do correio, vá no correio atualizar isso. Por quê? Eles não ficam emitindo, como é que se fala, avisos. Quando você tira o extrato, o aviso vem ali no extrato. Fala assim, ó, venha cá atualizar seus dados. Caso você não vá, eles bloqueiam as contas. Ele vai bloquear a sua conta e só vai liberar a sua conta depois que você atualizar seus dados. tempos atrás, depois que houve essa mudança na lei, muitas pessoas, incluindo eu e minha esposa, como é que se fala, nós tivemos que ir lá. Porque nós recebemos o aviso. No caso da minha esposa, ela chegou ainda a ter a conta bloqueada. Eu fui lá, renovei o meu e o dela, ela ainda teve a conta bloqueada por uma série de erros do próprio sistema do correio. Claro que depois eles pediram o Gomenasai, desbloquearam ele na hora, rapidinho, mas acontece. Então tome cuidado, porque uma série de regras aqui no Japão foram mudadas e muitas pessoas não estão cientes disso. E nisso pode levar o que? Bloqueio de contas, etc. Então para evitar esses bloqueios de contas, vá lá. Atualizou o Zaru Kado? De alguma maneira, vá no correio e faça a atualização dos dados cadastrais. Principalmente quando você atualizar o Zaru Kado, no caso, para o visto. Renovou o visto, corre lá e já faz isso, para evitar o bloqueio da conta. Outro tópico de discussão é a possibilidade de alterar o nome do cartão MyNumber. Claro. Como é que se fala assim? Com esse nome, a estigma do cartão MyNumber ficou feia. Então eles pretendem mudar o nome do cartão MyNumber para algum outro nome que eles não falaram ainda. Então, grande provavelmente, o cartão MyNumber mudará de nome também. A agência digital planeja finalizar as novas especificações do cartão MyNumber até o final do ano, tendo em conta comentários públicos e outras opiniões. Outras opiniões, o que é? é a cúpula deles ali, eles vão analisar, vão levar o nome para o primeiro-ministro, ó, e aí, esse nome está bonitinho, esse nome vale, vai vingar, o primeiro-ministro bateu o martelo, vai esse nome mesmo e acabou. Então, para você que fez o cartão MyNumber, sugiro que não faça. Para você que não fez ainda, você que não fez ainda, não faça. Porque você vê que eles vão soltar um novo cartão MyNumber. Então, para evitar esses dois de cabeça, ah, como é que se diz? Fiz o cartão em 2026, dependendo, vou ter que fazer outro. Vai, dependendo, vai ter que fazer outro. Vai ter que ir lá para tirar outro raio do cartão. Porque vai ser um cartão atualizado, então vai ter que tirar outro raio de cartão. A não ser que eles falem assim, não, você pode tirar o cartão novo quando vier atualizar o seu zero cartão. O que eu acho meio difícil. Por quê? quando houve as mudanças nos últimos MyNumber, eles falaram para as pessoas, vão lá e renovem esse raio desse cartão MyNumber. Então, já dá para você ter uma ideia. Até porque, como eles vão mudar a tecnologia, vai virar um rebu de novo, porque toda vez que eles mudam de tecnologia, até eles fazerem implementação, adequar o sistema, já sabem que dá uma série de problemas. Igual que deu nesse último cartão MyNumber aqui, com uma série de pessoas. Então, já dá para você ter uma ideia por A mais B, que o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Agora, eu vou à minha consideração. As informações acabaram aqui, se a pessoa não quiser mais este vídeo, porque não vai ter mais informação da reportagem, paramos por aqui. Agora, as minhas considerações. se você, no caso, seu governo japonês, ele está querendo só mudar essa ideia de status do cartão, é só ir no banco de dados. Quem trabalha com banco de dados, sabe. Isso aí não é, como é que se fala, surpresa para ninguém, não é dor de cabeça para ninguém. É só ir no banco de dados, ali, onde está gêneros, e apagar aquela coluna. Dá um delete com o where. Pronto, apagou. Você vai apagar aquela coluna inteira do banco de dados e aquilo não vai constar mais. Ponto. Não precisa ter que renovar um cartão. Mas, se for levar em conta você ter que renovar o cartão por causa da nova tecnologia, sim. Só que, até agora aqui, eles não falaram como é que será a transição da nova tecnologia. não tão grande provavelmente existem duas hipóteses. Vai esperar as pessoas terem que renovar o cartão, chegar o momento da renovação do cartão, eles vão lá e já emitem um novo para a pessoa. Ou vão fazer aquela big campanha mandando todo mundo ir lá, todo mundo congestionando as prefeituras de novo no setor do my number. Mas, de qualquer maneira, essa parte do, como é que se fala assim, da parte de gênero é muito fácil deles fazerem. É só lá dar um delete, naquela coluna do air, não tem dor de cabeça. Mas, você sabe que o governo japonês sempre inventa moda para poder, em vez de simplificar a vida deles, complicar a vida dos caras. Mas, se você quiser um cartão my number um pouco mais simples, sem aquele número PIN, sem ter a possibilidade de, como é que se fala, ter a impressão do Jumi Hio e outros documentos no Combin, você pode ir lá na prefeitura, eles já falaram que isso a partir do final do ano vai estar disponível, e pedir o cartão my number novo, o que eu acho desnecessário, sem o número PIN, o que vai ser uma nova dor de cabeça. Então, hoje em dia, tem essas duas opções de cartão my number com o PIN, sem o PIN, e esse cartão novo que vai sair em 2026 com um novo nome que eles não divulgaram ainda. então, aconselho meu, se você não tirou o cartão my number até hoje, meu, evita, deixa passar o tempo para você pegar logo o novo, porque senão você vai ter duas dor de cabeça, tirar agora e depois tirar de novo. Tá certo? Mas é isso aí, espero que essas, além que eu trouxe algumas informações sobre renovação de visto em relação ao cartão e contas do correio, então, como é que se diz? Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você ter uma vida um pouco mais tranquila aqui no Nihon, tá aqui no Japão. E a parte financeira japonesa, como é que você sempre fala da parte financeira, como é que tá? Não precisa nem falar, né? Não, não tá legal. Perspectivas? Não tá legal. Infelizmente, eu gostaria de dar uma perspectiva nova. Não. O negócio vai ser assim, vai ser assado. Saiu uma matéria, e essa matéria saiu só na NHK, tá? E foi uma reportagem que eles fizeram, muito grande, por sinal, sobre a parte, como é que se fala? Do consumo dos turistas no Japão. E aquilo me chamou muita atenção. Por que que me chamou atenção? Houve alguns dados que eles soltaram ali que aqueles dados já provam por A mais B que o governo japonês não vai mexer no dólar. Ele só vai mexer no dólar se o governo americano cutucar ele. Caso contrário, ele não vai mexer no dólar. Por quê? O governo japonês ele tá ganhando muito dinheiro com isso. Só que ele tá ganhando muito por um lado, só que ele tá perdendo muito por outro também. Por que disso? Eu vou trazendo grande, provavelmente, eu devo gravar esse vídeo, vai ser um vídeo cumprido. Tá? Porque ele tem muita informação ali. E essa informação, ele, como é que fala assim, ele abre o horizonte de informações para uma série de situações que o governo japonês tá fazendo agora que muita gente não entende. Tá? O porquê disso, o porquê pra e pra onde tá caminhando isso. Tá? Isso é muito, como é que se fala, clareador. Não é bem clareador a palavra, Mas esclarecedor. Tá? Esse tipo de informação que saiu é muito esclarecedor para as pessoas já terem uma noção. Então, como é que se fala, aqueles pseudo-economistas vão começar a ter uma nova visão de mercado. Da mesma forma, como eu sempre falei, que o governo japonês ele tá fazendo manipulação cambial, da forma que eu já falei que a China, na época, fez manipulação cambial, eu fui muito taxado. Isso. Só que isso aqui nada mais é o quê? Manipulação cambial. Tanto que os Estados Unidos, ele tem uma lista de países manipuladores cambiais. O Japão saiu dessa lista de manipulador cambial não tem muito tempo. Ele era considerado manipulador cambial também. Então, já dá para você para mais ver que a situação vai mudar, dependendo. Não vai mudar. Dependendo da situação, pode ser que piore, pode ser que piore. Por que eu falo esse tipo de coisa? se você levar em conta que a Alemanha, ela pulou, ela subiu um ranking dos países ali mais abonados. O Japão caiu. Só que a Alemanha, ela sofreu um revés agora. Quem tiver, como é que se fala, em relação a isso. Não é que a Alemanha foi rebaixada, mas o problema que aconteceu com eles em relação à Constituição, o uso do dinheiro e a parte judicial do país vai dar um problema muito grande para a Alemanha? Vai. Vai dar um problema muito grande e pode ser que a Alemanha seja rebaixada por isso. Então, quem não sabe qual é esse problema, para mim, não prolongar mais o vídeo que já está com quase 20 minutos, dê uma procurada. Principalmente por questão de economia. Se você gosta de economia, quer ver os problemas que dá para aprender com, como é que se fala assim, com os problemas dos outros, dá uma olhada no que aconteceu na Alemanha agora. Semana passada já saiu essa informação. Então, já fica, como é que se fala assim, antenado, tem muita coisa aí rolando por trás que as pessoas não fazem nem ideia e eu vejo muito pseudo, como é que se fala economista falando aqui, que dá, nossa, até arrepia os cabelos. Mas você vê que os caras falam numa abobrinha que no final das contas não faz nexo nenhum. Ah, japonês, mas por que você está falando esse tipo de coisa? Só para alertar que nem todo tipo de informação que passa por aí é uma coisa fidedigna ou algo que se passa na cabeça das pessoas é por uma bruta viagem na maionese. Não estou falando que eu estou certo. Claro que você viu que quem acompanha o canal já deve ter percebido que muitas das informações que eu trago aqui elas batem e elas se concretizam quando o caso de previsões. Mas eu tenho visto muita viagem na maionese por aí. E essa muita viagem na maionese por aí traz problemas econômicos? Traz. por quê? O que é isso? É especulação. E especulação ele move montanhas. Você vê que o dólar sobe ou o dólar desce no Japão mais de 80% dos casos por causa de que? Especulação. Por isso que às vezes o governo japonês ele faz algumas intervenções por debaixo dos panos que ele não sai divulgando ele só divulga meses depois. Por quê? Por causa de especulações. Para evitar certas especulações ele vai lá por debaixo do pano ele faz um movimento para cortar os especuladores. Para evitar que os especuladores tenham grandes lucros. Com mentiras. Aí daqui passa dois, três meses que é divulgado essa ação do governo japonês ou do Banco Central japonês. Por isso que eu falo. Toma cuidado com o especulador aí. Nem tudo que reluza é ouro. Tá certo? Mas vamos lá. E obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Maido!